O mercado de trabalho está precisando de pessoas qualificadas para as funções. Essa é a maior dificuldade que as secretarias de trabalho de diversos municípios aqui da nossa região têm encontrado na hora de conectar a empresa com o trabalhador. E essa contratação muitas vezes não está sendo realizada por conta da qualificação do candidato à vaga, em qualquer idade, mas neste caso é muito importante, pois os jovens não têm experiência no mercado de trabalho. Muitas vezes é o primeiro emprego e realmente precisam dessa qualificação, deste estudo. E este projeto na cidade de Ibiporã tem feito exatamente isso, conectado através da qualificação profissional. E ao invés de estar nas ruas fazendo coisas erradas, os jovens estão então podendo aprender cada vez mais a respeito da profissão que eles vão ter no futuro. Carlos Camargo também conversou com os professores e com os alunos que estão neste curso. Esta turma aqui é de 23 alunos e alunos que estão sendo preparados para irem para o mercado do trabalho. Como que é aqui? Ah, aqui é uma boa experiência até, eu gosto de participar do esforço. É uma boa oportunidade para quem realmente quer um emprego aqui, por conhecimento dos alunos. O que você já aprendeu aqui? Ah, eu aprendo música, eu aprendo como funciona um trabalho, como funciona uma empresa em si, como que eu vou ficar no meu trabalho, como que eu vou aprender tudo lá. Tem que se comportar, como se fazer. Tem que se comportar, como comportar, ter ética e assim vai. E as aulas também de computadores? Sim, aulas. Já tem que sair bem preparada, né? Aqui a gente aprende na maioria currículo, como falar, escrever e assim vai. E você, a expectativa é boa para o mercado do trabalho? É, aqui a gente, como ela disse, a gente aprende muita coisa. A gente já teve simulação de entrevista, que foi tranquilo, eu achei tranquilo. E aí, eu gosto bastante das aulas, principalmente da Bia, que é a mais importante, entre aspas. E é isso. E vocês aqui, como é que é a convivência com os outros? A gente, a nossa turma é bem junta, assim. A gente tem... Unida. É, bem unida. A gente gosta bastante um dos outros. Ô Bia, a Bia tá correndo de mim aqui, ó. Professora, a molecada gosta. Professora, como que é estudar com essa molecada? É muito bacana, é uma experiência divertida, né? Até porque a expectativa deles é serem preparados, né? Para o mercado de trabalho. Então, a gente faz esse trabalho com o laboratório, né? Dando aula sobre como se comportar numa entrevista, como se comportar dentro da empresa, quando eles tiveram essa oportunidade. Como também conceitos administrativos, Excel, Word, entre outros conteúdos. Então, é bem bacana que a gente faz essa dinâmica. Às vezes, uma dicasinha dessas pode ser o entrar ou não no mercado de trabalho. Com certeza. Essas dicas têm ajudado bastante. Inclusive, nós temos recebido bastante feedback de alunos. Inclusive, alunos que foram nossos alunos aqui na formação inicial e já estão trabalhando. Então, é muito bacana esse compartilhamento, né? De ideias, de experiência e ver que eles estão evoluindo. Uma semente plantada que tá dando frutos. Com certeza, muitos frutos. Tchau.